Eu queria só então perguntar ao Dr. Filipe, qual é que é o seu protocolo de angiotomografia e se acha que a aquisição numa fase arterial é suficiente para nós definirmos o padrão de colateralização ou se temos que nos basear em imagens adquiridas um bocado mais tardiamente. Qual é o protocolo, portanto fazemos só uma angiotomografia desde o ar caórtico até o vértex ou só faz a intracraniana para ficar claro? O protocolo que a gente faz lá na Santa Casa faz a tomografia sem contraste, aí depois da injeção do contraste adquire a angiotomografia desde a região cervical pegando o ar caórtico e depois intracraniana e depois também faz o estudo perfusional em céfalo, onde a gente pelo aparelho não pega o encefalo total, pega só a região pegando o núcleo da base que vai ser mais importante da irrigação da cerebral média. Em relação à segunda pergunta, os trabalhos mais recentes têm mostrado que a avaliação dinâmica com a fase mais tardia é mais fidedigno da circulação colateral do que apenas na fase arterial. E se com essa angiotomografia 4D, através do estudo de perfusão, possibilitaria essa identificação da colateral e já também da perfusão do encefalo de uma única vez depois da reconstrução. Muito obrigado. Eu aproveitava só para dizer que nas normas europeias que ainda não estão publicadas, mas que vão ser publicadas e por causa dos trials que foram positivos para a trombectomia mecânica, o estudo da vascularização cervical intracraniana passa a ser quase obrigatório porque é um grau de evidência A, nível 1A, para ser realizado. Muito obrigado. Obrigado. Passávamos à segunda apresentação desta sessão, profusão por TC no AVC isquémico hiperagudo, PROS, o Dr. Leonardo Furtado Freitas, ex-fela de Neuroradiologia de Cabeça e Pescoço da Média Imagem, do Hospital de Inficiência Portuguesa em São Paulo, médico assistente de Neuroradiologia da Média Imagem, no mesmo local. Boa tarde a todos aí dos sobreviventes do Sabadão. Agradeço ao Dr. Lázaro, ao Dr. Antônio, ao Dr. Renato pelo convite. A gente possa estar falando nesses próximos 30 minutos desse tema que é tão importante. E se depois desses 30 minutos eu conseguir passar para vocês o papel da perfusão por tomo, não só no diagnóstico da isquemia hiperaguda, do infarto arterial, mas sim da exclusão desse diagnóstico, da elucidação de diagnósticos alternativos que às vezes clinicamente simulam uma isquemia arterial. E além disso, eu poder passar dados para o clínico e para o intensivista de como esse paciente pode evoluir, do desfecho desse paciente, eu fico satisfeito. Não tem nenhum conflito de interesse. Agradecer as pessoas que me ajudaram diretamente na confecção da aula, com as quais eu aprendo e sofro bastante no dia a dia. Então, a introdução já fui bastante ajudado pelo Felipe, pela Bruna e pelo Heitor, que falaram brilhantemente desse tópico aqui. Eu vou falar um pouco no que diz respeito à tomografia sem contraste. Todo mundo sabe pelo seu custo, disponibilidade e rapidez, que é o método mais factível no dia a dia. Eu consigo excluir outras causas, eu consigo excluir um hematoma subagudo, eu consigo excluir uma hidrocefalite de pressão normal, eu consigo excluir um sangramento recente, que é uma contraindicação absoluta do trombolítico. Eu consigo, em algumas vezes, leia-se aqui algumas vezes, nesse contexto de isquemia hiperaguda, menor que 3 horas, uma detecção baixa de cerca de 20% dessa detecção. E, às vezes, eu consigo detectar a artéria densa, que o Felipe também já expôs. E uma outra contraindicação absoluta do trombolítico, que é o infarto maligno, pegando mais do que um terço desse território. Então, a gente está diante de um método bastante comum, bastante acessível, em que eu posso diagnosticar apenas 20% da isquemia hiperaguda, que é a de prevalência tão grande no nosso meio. Quais algumas das dificuldades que a gente tem? Por exemplo, eu estou lidando aqui com um método que o único achado que eu tenho, às vezes, de apagamento assimétrico de fissuras, de ventrículo ou de perda da distinção córtex subcortical, essas alterações na fase hiperaguda são bem tênues. A hipotenação que eu vejo do parênquima, eu não consigo diferenciar se essa hipotenação se deve a um edema citotóxico, portanto irreversível, ou se essa hipotenação se deve a um edema vasogênico, uma área de penumbra que é potencialmente salvável. Eu não tenho métodos, pela tomografia sem contraste, de dar essa resposta. Outra coisa é a dificuldade que a gente tem, a sensibilidade de cerca de 20% nessa detecção. A variabilidade intraobservador é muito grande, e até intraobservador. Se eu pegar um exame desse na segunda-feira de manhã, o primeiro exame da pilha, a minha detecção vai ser outra do que se eu pegar na sexta-feira à tarde, o último exame da pilha, é bem difícil. E intraobservador, a dificuldade que um R1 tem, um R2, um felon, um estafo com mais experiência também. Quem lauda no dia a dia, você sabe do que eu estou falando. Ao passo que quando eu passo para a perfusão, eu consigo sair de uma sensibilidade de 20% para cerca de 60%, 70%. Eu triplico, quadruplico essa sensibilidade. Eu consigo, em quase todos os casos, afastar uma isquemia hiperaguda, salvo as exceções de pequenas áreas isquêmicas, que eu não tenho resolução espacial para a detecção. Então, consigo detectar esse tecido potencialmente viável, que é a penumbra, através do estudo da microvasculatura. E aqui eu queria perder algum tempinho para a gente falar dessa situação que não é incomum, que é o wake-up stroke. É aquele paciente que acorda com déficit. A gente não sabe o tempo que começou a ter a oclusão do vaso. A gente não tem o delta T bem definido. E antigamente postulava-se que, para a gente considerar o tempo em que o paciente foi dormir. Agora, essa consideração está longe de ser verdadeira. A gente sabe que, às vezes, o déficit, a oclusão arterial, até chegar a acordar o paciente. Então, por que não considerar esse tempo, o tempo em que ele foi acordado pelo evento e daí eu poder ter maior chance de incluir na janela do trombolítico? Obviamente que eu estou falando do wake-up stroke quando eu não tenho a possibilidade de fazer a ressonância. A gente sabe que a datação da isquemia pela ressonância é muito mais fidedigna. Quando eu tenho alteração de sinal no T2, cerca de 8 horas, eu já tenho uma isquemia. Quando eu tenho alteração de sinal no FLARE, 6 horas. Os últimos artigos até com uma curácia de cerca de 90%, menor do que 3 horas. Ou seja, eu consigo encaixar esse paciente no trombolítico, pelo menos o convencional intravenoso. Estou falando dos casos que eu não tenho a ressonância disponível. Obviamente que a variabilidade intraobservador é muito menor, já que aqui eu lido com degradês de escalas de cores, é do azul ao vermelho, é muito mais fácil de um R1, numa pessoa menos experiente conseguir detectar essa isquemia. Então, para dizer também algumas situações de quais pacientes vão se beneficiar da reperfusão precoce da trombolítica. E eu vou mostrar para os senhores algumas possíveis complicações que a gente tem em condição de dar esses dados para o médico assistente. Eu tenho maior resolução espacial do que a ressonância. E eu consigo quantificar, fazer as variáveis, análise quantitativa, ao passo que na ressonância é só análise visual relativa. Então, ao longo da apresentação eu vou mostrar casos que a gente vivenciou e como que a perfusão pôde ajudar de forma direta no diagnóstico da isquemia ou não, numa exclusão desse diagnóstico e com isso poder encaixar o paciente na janela do trombolítico ou salvá-lo. Já que a gente sabe que é uma conduta longe de não ter riscos, muito pelo contrário. E a perfusão tem o seu papel e eu vou tentar mostrar. Então, aqui o paciente de 66 anos, no terceiro P.O. de revasque, com rebaixamento, e a hemiplegia esquerda súbita. Chama a atenção de cara a hipotenulação, a transição parímetro hospital do lado esquerdo, no território de ramos posteriores, já divisão da cerebral média, que é a primeira vista, alguém menos experiente é o que vai chamar a atenção, vai ter dificuldade de tentar achar outras alterações que são essas que talvez explicassem o quadro. Essa aqui é uma alteração crônica que não explica. Foi dado como normal nesse contexto de isquemia hiperaguda. E a gente vê três dias depois uma evolução para o infarto extenso da cerebral posterior. Será que talvez não poderia ter sido diagnosticado em uma análise retrospectiva? Se a gente estressar um pouco mais a janela, a gente já consegue ver em definição talâmica, face mesial, occipitemporal e o sinal do vaso denso, do segmento P1, do lado direito. Por que eu estou mostrando esse caso? Se eu tivesse um estudo perfusional nesse momento, com certeza eu teria visto as alterações hemodinâmicas e o paciente não passaria sem esse diagnóstico nesse momento hiperagudo. Um outro caso, um paciente idoso de 74 anos, com a fase em plegia direita súbita, há cerca de duas horas. Na tomografia, sem contraste, parece ter uma hiperatronação na bifurcação da cerebral média. Uma indefinição aqui no opérculo frontal, nos giros curtos da ínsula. Esse foi um caso que eu quis trazer, porque eu errei e estou respaldado para errar. O Felipe falou que tem casos de falso positivo no exame de tomografia. Mas, nesses casos, é melhor você errar por excesso. Sugeri que o paciente faça uma ressonância. E aí viu que na ressonância não tinha nenhuma área de isquemia hiperaguda, restrição de fusão zero. De novo, se eu tivesse um estudo perfusional nesse momento, com certeza teria me ajudado a ver que não tem alterações no MTT, CBV e CBF. Esse é um chavão antigo, de conhecimento de todos, que é o Time's Brain, Smatch's Brain. E mais recentemente, fala-se muito, e vocês viram aqui nas apresentações de múltiplos temas livres, do colateral Sbrain. A gente sabe que quanto mais colateralização leptomeninge, carotide externo, o paciente tem, maior a chance de ele evoluir bem. O que explica por que muitos pacientes têm isquemias semelhantes e evoluem de formas tão diferentes. Ou seja, a cada tempo que passa, se eu não tivesse a colateralização, se eu perder muito tempo no tempo até o paciente for para o uso do trombolítico, a área de penumbra que eu tinha vai se transformando cada vez mais em uma área irreversível de core. Fala-se que até cada minuto, 2 milhões de neurônios são perdidos. Então, para a gente se conceituar nos parâmetros, como é que a gente avalia, a gente tem que ter em mente que o volume é o produto do fluxo pelo tempo, regulado pelo endotelio vascular. Que quando eu tenho uma situação de hipoperfusão, que eu tenho uma redução do CBF, seja, desculpa, seja qual motivo for, a primeira alteração reflexa que a gente tem na regulação vascular cerebral é uma dilatação da vascularização, com aumento do tempo de trânsito médio, para tentar com que o pouco de sangue que está chegando perfunda aquele tecido por mais tempo e consiga extrair a oxigenação e os nutrientes da maior forma possível. Com isso, no início, eu consigo manter o CBV normal ou até, às vezes, um pouco aumentado. Uma outra forma de nós enxergarmos isso é através desse esquema aqui. Quando eu tenho um evento ictal que combina com uma oclusão de um vaso, reflexamente, o tempo de trânsito, então, aumenta para tentar compensar essa queda do CBF. Então, no início, eu consigo ter até um aumento do CBV, mas se o fator oclusivo continuar presente, nem mais aumentos do MTT são capazes de manter o volume constante e aí ele vai cair, chegando, então, na área de infarto, que é a área irreversível do core scheme. Essa é uma outra forma de a gente enxergar isso, o tecido normal, o time to peak, que é o tempo de pico, ou o tempo de drenagem, interpretado da mesma forma, que a área embaixo da curva é o volume e a área que, de acordo com o tempo, é o tempo de trânsito médio. Numa área infartada, então, tem um fluxo reduzido, o tempo de trânsito médio, o tempo do pico aumenta e a área embaixo da curva, que é o CBV, diminui. Então, esse é um quadrinho que é bom todos terem em mente, que são todas as possíveis variáveis que a gente pode ter nesse contexto. Desde o exame normal, em que eu tenho o tempo de trânsito, o time to peak, volume e fluxo normais, ou uma epidemia benigna, que não é o paciente que vai chegar para a gente avaliar, que geralmente são assintomáticos, que o fluxo está normal e eu tenho um tempo de trânsito aumentado e um volume até aumentado. São padrões, por exemplo, de inchaço cerebral difuso por perda da autorregulação vascular, padrões de trombose venosa que eu tenho em congestão sanguínea. Agora, aqui sim, é o contexto que a gente está apresentando, em que ambos têm como redução do fluxo e aumento do tempo de trânsito médio. Se eu tiver um CBV normal até um pouquinho aumentado, a gente vai estar diante da penumbra. Se eu tiver o volume baixo, é o core scan. Então, uma apresentação dos mapas normais, para que a gente possa acostumar com essa avaliação, só para a gente ter em mente que, por ser metabolicamente mais ativa, a substância cinzenta, tanto cortical quanto profunda, tem valores hemodinâmicos maiores do que o da substância branca. Obviamente que ninguém precisa decorar os valores absolutos, não fazemos essa avaliação pormenorizada, quantitativa, dessa forma, na prática, e eu vou mostrar como. Então, vamos lá. Core Scheme, que é a esquemia irreversível infarto. De novo, o MTT vai estar aumentado, o CBF e o CBV vão estar reduzidos. Uma tomografia de crânio normal, eu faço estudo perfusional em praticamente todo o território da cerebral média e um tempo de trânsito aumentado, um fluxo reduzido e um CBV também reduzido, configurando, então, uma área de Core Scheme. E alguns trials tentaram também avaliar de acordo com o volume do Core Scheme, se esse paciente vale a pena ir para o tratamento trombolítico ou não. Aqui, no caso, comparou com o tratamento intra-arterial. Grandes valores de Core Scheme aqui, maior do que 70, desencorajam o uso, independente do tempo que esse paciente chega para ser trombolizado. Nessa janela aqui, até 6 a 9 horas, caso a caso, talvez valha a pena. Agora, mesmo cores pequenos, com tempo maior do que 9 horas, também não vale a pena. Aqui, falando, então, da penumbra, que é a área potencialmente salvável, que é a principal função do que a gente está conversando aqui agora, então, de novo, o MTT vai estar aumentado, o fluxo vai estar reduzido, mas o que diferencia do Core Scheme, que é o CBV normal, ou até no início, um pouquinho aumentado. Mais uma vez, uma tomografia que poderia passar como normal, eu faço o estudo perfusional MTT aumentado, o fluxo reduzido, e o volume não tem grandes alterações em relação ao lado contralateral. Então, uma área de penumbra que é o principal objetivo do tratamento trombolítico, salvar essa área que ela não evolua para a isquemia. Na teoria, a gente tenta subdividir em penumbra viável, que é aquela que tem o CBV relativo maior do que dois terços do contralateral, e a não viável, que é aquela que tem maior chance de evoluir para o infarto, que é o CBV relativo menor que meio do lado contralateral. Na prática, vou ser sincero, a gente não usa, não avalia dessa forma. Então, o MISMAT, que é a diferença entre a penumbra e o COE, a gente sabe que é clinicamente significante no manejo do paciente, relembrando os tempos da janela venosa, antigamente 3 horas, agora a maioria dos serviços ampliaram para cerca de 4 horas e meia, arterial cerca de 6 horas e a mecânica cerca de 8 a 9 horas. O que a gente não pode esquecer também é que recanalização não é sinônimo de reperfusão. Eu posso fazer o tratamento trombolítico, venoso, arterial, eu desocluí aquela obstrução que tinha em loco, mas o trombo se fragmentava para os ramos mais distais e eu não consegui reperfundir aquele tecido. Ponto 1. Ponto 2, eu desocluo aquele vaso que estava obstruído, eu não tenho fragmentação de êmbolo distal, mas o edema tissular que está em volta daquele vaso que irriga o parínquema é tão grande que eu também não consigo reperfundir um tecido mesmo tendo sido recanalizado. Esse é um conceito que eu quis trazer também que aparentemente parece controverso, a gente está falando de hiperperfusão num contexto de isquemia. Discutindo isso na literatura, se isso é um bom prognóstico ou um mau prognóstico, eu vou mostrar como, e pode ser tanto espontânea quanto terapêutico. Aqui é justamente o contrário, o MTT vai estar baixo, o CBF alto, o CBV alto. E tem-se visto que alguns pacientes com hiperperfusão pós-isquemia têm maior chance de evoluir pior, o que quer dizer evoluir pior? Com maior edema, citotóxico ou vasogênico e maior risco de transformação hemorrágica. Então, vejo um exemplo de uma isquemia já definida com restrição à difusão e a gente vê o tempo de trânsito médio reduzido, o CBF e o volume aumentados. O exame de controle desse paciente evoluiu para um infarto bem mais importante, mais extenso, com efeito de massa e transformação hemorrágica com hematoma, demonstrando que aquela área de hiperperfusão evoluiu mal. Em relação à hiperperfusão, esse artigo estudou isso e principalmente na região dos núcleos da base. Por que que esses pacientes evoluem pior? Postula-se que o tecido hiperperfundido até sugere-se que a gente inclua esse tecido de hiperperfusão no core isquêmico. Esse tecido está tão com a autorregulação vascular com o endotélio tão lesado que ele perde qualquer autorregulação hemodinâmica e daí é presente essa hiperperfusão. Então, vamos ver alguns exemplos. Eu tenho uma área de isquemia extensa aqui no território cerebral médio e a região estriatal hiperperfundida e na evolução também evoluiu para infarto. Um outro exemplo, só que do outro lado, mesma coisa, evoluiu também para infarto naquela área que tinha uma hiperperfusão. De novo, um outro exemplo. Mostrando, então, que nesses casos de hiperperfusão para que nós ampliemos essa avaliação e incluamos no core isquêmico e não achar que o tecido que está hiperperfundido está preservado das alterações isquêmicas. Muito pelo contrário, já lesou tanto a autorregulação que ele está hiperperfundido. Esse é um exemplo nosso de um paciente relativamente jovem com isquemia do lado esquerdo no território cerebral médio e a gente vê uma hiperperfusão estriatal. Adivinha o que aconteceu no controle desse caso? Nada. Então, para mostrar que é dúbio, não necessariamente o paciente vai evoluir para isquemia nessas áreas que estão hiperperfundidas, mas que tem potencial de... É um paciente jovem também, 38 anos, com cefaleia e alteração visual súbita, uma oclusão no segmento P2 proximal cerebral posterior. Aqui a gente vê demonstrado o trombo na sequência de sustentabilidade, um infarto já na fase subagula com restrição e impregnação giriforme. A gente faz a perfusão, a gente tem o tempo, o MTT reduzido, o CBF e o CBV aumentados. Então, também um exemplo que eu quis trazer de hiperperfusão pós-isquemia. Eu falei que uma das vantagens da tomografia é a avaliação quantitativa. Entretanto, a literatura é unânime da gente avaliar isso com bastante noção de que tem vários parâmetros que podem falhar nessa avaliação. Quais sejam software, hardware, quanto de volume de contraste foi injetado, como é a bomba cardíaca do paciente, qual o scalp que eu usei para injetar. Então, todas essas variáveis podem falhar na avaliação quantitativa precisa desses parâmetros perfusionais. Entretanto, alguns deles são aceitos e é interessante que a gente tenha noção. Por exemplo, para a gente classificar um tecido como penumbra, o MTT relativo tem que ser maior que 1.4,5 vezes o lado contralateral e uma área de infarto tem vários parâmetros que eu posso avaliar. Por exemplo, um MTT maior do que 6, um CBV menor do que 2, um CBF menor do que 25. Aqui está colocado como asterisco porque o CBF não é tão unânime esse valor de 25, alguma literatura traz como 10. O que eu quero passar de mensagem é a análise quantitativa é importante, mas a principal ainda é a análise qualitativa, a análise subjetiva. A literatura é unânime da gente analisar principalmente a análise qualitativa por esses fatores que eu mostrei. Então, aqui, de acordo com o CBF, é onde o paciente vai se encaixar. O CBF normal causa mais ou menos de 50 a 100. Aí, os quadros de hipoperfusão que eu falei que o paciente não vai chegar para nós porque é assintomático e é a parte de oligoemia, que eu tenho o CBF de 20 a cerca de 45. A penumbra com o CBF de 10 a 20 e o infarto com o CBF menor do que 10. Tem literatura que traz com menor que 25. Aqui, para mostrar para vocês que a literatura favorece o uso dos valores relativos para determinar o qual é a penumbra. Entretanto, o valor do CBV de 2, esse sim, é bem aceito de análise quantitativa. Esse é um trabalho que tentou que nós classificássemos o Aspex, mas não de acordo com a tomografia sem contraste, sim no estudo perfusional, que ele viu que, de novo, não considerou os valores absolutos e principalmente os relativos e que viu que o CBV é o que, principalmente com Aspex maior do que 8, ou seja, perdeu um ou dois pontos no máximo na escala Aspex, é o que tinha o maior chance de recanalização com o trombolítico. Demonstrado aqui nesse exemplo, uma tomografia praticamente normal, o tempo de trânsito aumentado, o CBF reduzido e o CBV só nessa região aqui do lenteforme da cápsula interna alterados e a evolução justamente para essa não ampliação da área de isquemia só nessa área que já tinha sido inicialmente vista. Esse é um outro artigo que tentou predizer a chance da evolução do infarto maligno na cerebral média, esse sim, avaliando o parâmetro do CBV, CBVs maiores do que 28% era o que teria maior chance de evoluir para infarto maligno. Esse é um outro item que a gente tem aprendido bastante e fazendo lá no serviço, que é a avaliação da alteração da permeabilidade da barreira hematoencefálica nesses casos de isquemia. Por quê? A gente sabe que a isquemia e o processo de reperfusão potencializado com o uso de trombolítico que induz a produção de uma protease que lesa o endotélio podem fazer então lesão vascular e potencializar o risco de transformação hemorrágica e edema maligno. Até cerca de 10 vezes o paciente que não foi submetido ao trombolítico. Esse artigo estudou então as variáveis clínicas da idade, a administração do trombolítico e qual foi a alteração da permeabilidade da barreira hematoencefálica no estudo admissional e o que foi mais estatisticamente significativo com o menor P foi a avaliação desse parâmetro que eu vou mostrar para vocês. Então uma tomografia sem contraste relativamente normal o estudo perfusional mostrando a área de alteração perfusional e a área de isquemia mais aqui em vermelho o threshold sugerido foi valores maiores que 5 a 7 e aqui então na permeabilidade a gente vê essa alteração aqui no opérculo temporal aqui já na escala de vermelho chegando aqui nessa região o exame de controle mostrou então mais ou menos onde estava aquela área que o estudo de permeabilidade já tinha sugerido que poderia evoluir com maior edema e transformação hemorrágica justamente então a evolução para a transformação hemorrágica um exemplo masculino de 59 anos com a emplegia esquerda súbita a 2 horas a gente faz a tomografia tendo sinais de isquemia hipraguda em distinção córtex subcortical apagamento aqui da fissura silviana o sinal da artéria densa aqui na cerebral média a gente faz o estudo perfusional todo alterado no território da cerebral média MTT TTD CBF reduzido e uma área maior aqui na região estreatal insular com valores inclusivos até do CBV menor que 1.5 CBF de 15 então corroborando aqueles que eu mostrei para vocês a gente fez o estudo de permeabilidade então que evidenciou a alteração aqui na escala de cores a gente pode colocar os róis e ver que a gente conseguiu um valor de 8 aqui nesse um valor de quase 10 a literatura traz então como maior que 5 a 7 a gente abre o olho e na evolução o paciente foi realizado isso trombolítico na evolução naquela área que a gente viu alteração uma transformação hemorrágica e maior comprometimento aqui da alteração perfusional esse é um caso também aqui que a gente quis trazer por ser um território não muito usual que a gente vê no território da cerebral anterior alterações do TTD e do MTT o CBF reduzido e aqui o CBV também reduzido com valores de até 1.3 estudo de permeabilidade bastante alterado nessa área mais vermelha a gente conseguiu valores de 12 valores de quase 20 de alteração a ressonância realizada quase que no mesmo momento ainda não tinha transformação hemorrágica então só confirmando a reslição à difusão no tronco do corpo caloso e um mês depois a evolução para uma transformação hemorrágica considerável no giro do síngulo no tronco do corpo caloso que batia bem com aquela área que a gente já tinha sugerido que pudesse acontecer isso no estudo perfusional no estudo de permeabilidade esse exemplo também a gente vivenciou recentemente é uma paciente feminina de 42 anos que tinha uma sensação de fraqueza no braço esquerdo há 4 horas também tinha uma case de alteração visual os neurologistas que nos encaminharam esse pedido tiveram dúvidas se era realmente um quadro isquêmico um quadro de infarto arterial ou se era paciente com assomatização ou um transtorno psiquiátrico na tomografia se encontrar talvez uma indefinição aqui na região na profundidade do lado direito a gente confirma um sinal da artéria densa na bifurcação da cerebral média na verdade era muito mais senso do que a gente estava vendo uma oclusão mais proximal no segmento M1 com baixa colateralização leptomeninja e no estudo perfusional corroborando esses achados alteração em todo o território da cerebral média com também no CBF bastante reduzido e o CBV reduzido mais na região esteratal a gente fez o estudo de permeabilidade também alterado nessa região com valores de cerca de 8,5 a ressonância realizada no mesmo momento o paciente estava bastante agitado então a difusão ficou dessa qualidade mas deu para a gente confirmar as áreas de isquemia e o controle depois as transformações hemorrágicas petequiais naquelas áreas que a gente já tinha sugerido no estudo de permeabilidade esse é um outro trabalho que compilou a avaliação multiparamétrica da tomografia seja assim contraste a perfusional e a angiotomografia chegou à conclusão que a combinação de todos esses com o CBV com aspectos maior do que 6 o aspecto maior do que 7 na angiotoma e boa colateralização que tinha menor chance de evoluir para o infarto maligno da cerebral média eu vou também falar algumas situações em que o contexto é de isquemia hiperaguda o paciente clinicamente simula uma isquemia o Dr. Pedro já falou alguma também já iniciou a falar disso na apresentação dos Stroke Mimics em que a perfusão também pode ajudar a nós vermos que não é uma isquemia hiperaguda a gente sabe que as migrâneas complicadas elas tem alterações perfusionais a depender da fase que o paciente faz o exame na fase de aura predomina vasoconstricção pode predominar uma hipoperfusão daí explica até aqueles focos de alteração de sinal de gliose que a gente vê na ressonância mas na fase de cefaleia propriamente dita depois da aura eu posso ter uma vasodilatação e uma hiperperfusão então veja esse exemplo um homem jovem já chama atenção não é o mais comum com quadro de anestesia parestesia na face e no pescoço do lado esquerdo depois evoluiu para o braço evoluiu para a perna a gente faz a tomografia sem contraste não vê grandes alterações faz o estudo perfusional alteração do CBV e do CBF com hipoperfusão mas percebam que não é um território arterial pega território interior pega um pouco de território cerebral média então abre o olho pode não ser um quadro de isquemia hiperaguda muitas vezes é difícil o paciente chega sem uma história sem um acompanhante que saiba que ele tem esses quadros recorrentes de migrânia complicada de migrânia hemiplástica e o paciente às vezes vai para o trombolítico desnecessariamente e a perfusão então pode mostrar que não seja um quadro vascular vascular arterial oclusivo é um outro caso um paciente também jovem com alterações não muito bem definidas no território a difusão normal o flare normal a gente vê uma alteração no tempo de pico também aumentado mas também não seguindo muito um território vascular meio de fronteira cerebral posterior e cerebral média esse é um outro exemplo uma paciente jovem com a cefaleia latejante à esquerda que estava hemiplástica à direita a primeira vista difusão nada não tem nenhuma restrição à difusão mas se a gente passar a olhar com mais atenção percebam que o córtex do hemicélio cerebral esquerdo está todo inchado e se a gente comparar com o do lado contralateral contém alteração de sinal os sucos estão mais apagados do que do outro lado no estudo perfusional o tempo de trânsito reduzido o CBF aumentado ou seja tem uma hiperperfusão num quadro de uma migrânia complicada do tipo hemiplégica essa é uma outra entidade também que é a migrânia complicada com déficits neurológicos inclusive até com linfocitose no líquor em que a hipoperfusão hemisférica global pode ajudar a gente a pensar nesse diagnóstico um homem jovem com a suspeita de isquemia ficou a fase com o trabalho o FLIR normal e o tempo de trânsito médio todo alterado no hemisfério cerebral esquerdo a gente faz o exame de controle e três dias depois a reversão completa dos achados um outro exemplo um paciente masculino de 57 anos com hemiparesia do lado direito a gente vê então a anabifurcação da cerebral média um pouco mais hiperdensa e uma hipotenação com perda da distinção córtexococortical na região insular no capsular e o pérculo frontal no estudo perfusional o MTT bastante aumentado o CBF reduzido e o CBV talvez apenas nessa região que é onde corrobora o menor fluxo também a gente tem aquela área o exame de controle cinco dias depois justamente naquela área que a gente estava avaliando a confirmação da isquemia então mesmo isquemias pequenas que são difíceis de ver na perfusão tom a gente às vezes consegue ver embora não seja o objetivo do método paciente masculino de 57 anos com desartridos e de rima para a esquerda tomografia duas horas pós-ictal sem grandes alterações no estudo sem contraste da tomografia e alteração sutil aqui talvez imperceptível da perfusão no tempo de trânsito no fluxo e no volume a ressonância horas depois a gente confirma aquela resistência de fusão na coro radiada do lado esquerdo e retrospectivamente se a gente olhasse também aquela região a gente já poderia ter definido uma área de isquemia hiperaguda esse é um artigo que saiu agora também na radiologia em que a conclusão foi que a perfusão tom foi útil na seleção dos pacientes para o tratamento trombolítico principalmente naqueles que já estão na janela próximo do fim que é entre a terceira e a quarta hora e meia que ainda aceita-se a fazer o método a perfusão foi positiva nessa seleção de pacientes para o tratamento trombolítico veja esse exemplo essa paciente também chegou para a gente com suspeita de AVC isquêmico o que a gente via na verdade eram essas alterações na fossa posterior o tempo de drenagem aumentado o MTT o tempo de trânsito também aumentado e o CBV aumentado opa está esquisito não bate com uma área de isquemia que eu teria o CBV normal ou reduzido também não bate com um padrão de hiperperfusão pós-isquemia que eu teria o MTT baixo o tempo de trânsito baixo então na verdade isso aqui a interpretação é um padrão congestivo o sangue está chegando está tendo dificuldade de ser drenado e o volume está até aumentando então na verdade o que essa paciente tinha era uma trombose do 6 transverso e sigmode lá de esquerdo até o bulbo da aveia jugular e a perfusão sendo útil para afastar que seja uma isquemia pelo padrão perfusional apresentado clinicamente o paciente era o contexto de uma isquemia hiperaguda ainda nesse contexto de trombose venosa que às vezes simula a isquemia hiperaguda cabe ressaltar o papel da perfusão porque muitas vezes a gente tem dificuldade de avaliar se o que nós estamos vendo é um edema vasogênico venoso congestivo potencialmente irreversível do infarto venoso potencialmente irreversível porque muitas vezes a restrição da difusão do infarto venoso não é aquela restrição marcada do infarto arterial a gente às vezes tem dificuldade muitas vezes também porque já tem focos de transformação hemorrágica que dificultam a nossa avaliação da difusão então diante desse quadro se eu tiver dúvida se é um edema vasogênico ou se é um infarto venoso vale a pena fazer o estudo perfusional aqui a gente via que o CBV estava até um pouquinho aumentado então era mais um edema e não um infarto então para a gente terminar eu quis mostrar para vocês um pouco mais além do que talvez vocês chegaram aqui com a ideia da perfusão a perfusão não é só para o diagnóstico é para o diagnóstico é para que afastemos o diagnóstico tentemos dar diagnósticos diferenciais e ferramentas para que o clínico intensivista possa manejar esse paciente mais de perto falando maiores chances dele complicar com o aumento do edema da potencialização da transformação hemorrágica e aí manejar o paciente mais de perto com isso então a gente tem que saber corretamente o tempo e a história o tempo do íctus a analogia que eu faço é igual quando a gente está começando a fazer um doper de carótida ninguém vai começar a fazer o doper ligando o doper primeiro é a avaliação do modo B avaliação do vaso avaliação da placa aqui da mesma forma é estudar com calma a tomografia sem contraste a vascularização através da fase arterial da perfusão e aí sim a gente avaliar os estudos perfusionais eu acho que os demais aqui eu já falei para vocês era isso que eu queria falar a gente está à disposição depois para qualquer esclarecimento obrigado aplausa Obrigada.